Oi gente, tudo bom? Hoje é um assunto assim bem complexo, bem assim, que mexe com todos nós, né, concurseiros aí nessa caminhada, né, rumo à aprovação, mas acontece que, assim, se você não passou por isso ou se você já passou por isso, você vai entender o que eu vou falar aqui, porque eu fiz muitas provas de concurso e, assim, né, quanto mais provas a gente faz, sim, maiores as chances de aprovação, mas, infelizmente, maiores as chances de reprovação também. E é com isso que eu trouxe esse tema aqui, como lidar com a reprovação em concursos públicos. Vamos lá ver? Então, gente, com a introdução, são três fases, assim, principais que eu passei quando eu reprovava em concursos públicos. Vou mostrar aqui para vocês. A primeira fase, quando a gente vê que a gente fez a prova ou já sabe que reprovou ou quando vai marcar lá no canhoto, vai olhar assim, aí olha, aí olha, caraca, eu não fiz o mínimo e fui reprovada. E aí, o que que acontecia comigo? Eu ficava extremamente irritada, eu queria xingar o mundo, assim, não queria falar com ninguém, minha mãe vinha falar comigo, e aí, minha filha, como você foi? Não fale comigo, não queria falar com ninguém. E essa segunda fase aqui da frustração, gente, eu ficava extremamente triste, frustrada, eu ficava assim, olhando para o lado, pensando na vida, será que eu continuo estudando ou não? E a outra fase, gente, é a fase da desistência, uma vez na vida, o concurseiro vai passar por isso, ele vai pensar, será que eu desisto? Poxa, mas eu aprendi tanto tempo nisso, né? Poxa, eu reprovei. É, gente, acontece, infelizmente. Então, aqui eu vou falar para vocês como lidar com a reprovação. Então, vamos aqui à primeira fase da irritação. Estudei tanto para acontecer isso, isso, meu Deus do céu, meu Deus, eu estudei tanto, 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 eu fui reprovado. Então, era isso que eu ficava, assim, muito, muita raiva mesmo, que nem esses cachorros aqui. Isso aqui, ó, eu era um bicho. Então, vamos aqui, né, à próxima fase, que eu ficava, eu ficava também, muito frustrada, que a fase da frustração, eu ficava, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou fazer? Meu Deus, eu estudei tanto, mas tanto, mas tanto. Cara, que coisa difícil, cara. É muito difícil ser concurseiro, gente, a pressão, assim, em cima da gente. Porque, assim, existe algo, assim, até no nosso corpo, porque é o seguinte, o ser humano, ele não gosta de sentir dor, não gosta. Então, tudo aquilo que traz dor para a gente, assim, é muito ruim, é um peso gigante, assim, que vem, assim, nas nossas costas, assim, caraca, eu tenho que estudar para concurso, eu tenho que passar. E, assim, toda pessoa que faz concurso, ela quer passar, ela quer colher os louros da vitória, mas só que, assim, nem sempre acontece. E aí, a gente fica, fica frustrado, frustrado para caramba. Assim, é um desânimo, é uma tristeza imensa, gente, imensa. Só quem passou por isso aí sabe, assim, que eu estou sentindo aqui, está sendo, assim, bem difícil gravar esse vídeo, mas é que eu estou tentando mostrar para vocês como que eu lidei e como que a gente, né, pode depois dar a volta por cima. Então, vamos aqui para a próxima fase. Temos aí a fase da desistência, mas calma aí, né, deixa eu só botar um x ali, que tem palavrão aqui no slide, né. Então, vamos lá para a desistência. Aconteceu muito comigo, essa parte aqui, ó, por exemplo. Outra coisa também, eu pegava a prova, que se dane a prova, que se dane essa banca, que se dane o concurso, eu não quero mais saber disso, para que eu vou ficar fazendo isso, meu Deus do céu? Para que, para que? Eu desisto, desisto e concurso, cara, não é para mim, eu não quero isso para a minha vida. Pô, eu estudo, 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 fico triste. Pô, e, caraca, como que concurso mexe, né, com a nossa sanidade mental, né, de um concurseiro? Cara, o concurseiro, ele tem que ter uma inteligência emocional, assim, enorme, 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 porque, assim, não é só você estudar, você tem que estar bem no dia da prova. Assim, você não pode se atrasar, você tem que levar a lanche para não ficar com fome, se não, isso te perturba também na hora da prova, o clima também, várias coisas, você não pode ter brigado com seu namorado, com a sua namorada, com a sua mãe, com alguém da sua família, com o seu amigo, que isso também te deixa irritado, e isso tudo pode, de repente, acontecer de você reprovar. E aí é isso, gente, teve um concurso que eu fiz, eu fiz o TRT, né, do Mato Grosso do Sul, eu fui muito, muito bem, a banca foi FCC, eu fui bem demais, eu gabaritei as matérias básicas, e aí, depois de um tempo, né, veio o FCC de novo com o TRE do Paraná, e eu fiz lá para analista, né, aí o que aconteceu? Eu fui reprovada nas básicas, que eu achava que eu estava forte, e esse concurso foi, assim, o melhor concurso que eu fiz, ó, da pontuação de matéria específica, porque a minha pontuação foi de 95%, e por conta de três questões de português, fui reprovado. É difícil isso, gente. Tem concurso até que eu não vou bem, né, na parte específica, mas esse eu fui muito bem e fui reprovada. Acontece. Tive também vários, vários e vários amigos que também contavam a mesma coisa, pô, Fabi, eu fui bem na objetiva, chegava na discursiva, eu reprovava. E foram várias e várias reprovações, teve gente que me falou que já reprovou cinco vezes seguidas a discursiva, mas, como a gente tinha, né, um grupo, né, do WhatsApp, tinha grupo no Telegram também, então, o que a gente fazia, a gente dava apoio um ao outro, e foi assim que a gente teve nessa ajuda na caminhada, como, por exemplo, seus amigos e sua família estão aqui, estão aqui com você, eu também estou aí contigo, eu também posso te ajudar, como eu estou te ajudando aqui agora, a passar por esse momento que você está passando, que foi reprovação, né. Então, vamos lá, ó, seus amigos podem te ajudar, te apoiar, ó, então, é por isso que é sempre bom você não ser um concorceiro solitário, você ter amigos nessa caminhada junto com você, porque eles que vão te apoiar, eles que vão te dar palavras de consolo, como eu tive no TRE da Bahia, por exemplo, que lá eu já sabia que eu tinha reprovado direto para técnico e analista. A minha amiga Rafa, que é ela que ficou me mandando mensagem para eu ficar calma, porque eu saí de todos os grupos, eu xingava todo mundo que vinha falar comigo no privado, eu saí deletando um monte de grupo de concurso, falei, não quero mais saber de concurso, e ali eu tinha colocado um ponto final, eu desisto. Isso foi em 2017, gente, agosto de 2017. E aí eu também tive apoio de outros amigos, ó, me tirando do fundo do poço, né, não, pô, continua estudando para concurso, Fábio, pô, você foi tão bem, pô, não deixa essa reprovação acabar contigo, né. E aí é isso, eles me carregavam, me davam palavras aí de apoio e tal, e foi assim que, em 2018, eu tentei, né, fazer alguns concursos, inclusive o da Transpeto, que foi duas amigas, uma veio é de Vitória e a outra veio é da Zona Oeste do Rio, foram até minha casa na véspera da prova, e elas falaram, Fábio, você vai fazer a prova amanhã, porque eu só queria saber de trilha, de fazer minhas atividades, assim, sem saber de concurso, foram elas que foram lá e falaram, você vai fazer o concurso. Tanto que no domingo, né, elas até dormiram lá em casa, que a gente ia fazer a prova no mesmo dia, porque eu não estava nem mais afim de querer fazer a prova, e elas falaram, não, você vai fazer essa prova. Então, assim, muito obrigada aí a todos vocês que me apoiaram, tá. E você, concurseiro, você vai ter alguém que vai te apoiar nessa caminhada. Então, assim, não, não é, não desista, porque você já fez tanto, né, pra chegar até aqui, né, uma reprovação ou outra, isso não te define. Uma frase que eu sempre falava, né, pra alguns amigos também, né, que reprovavam, né, que eu também dava o meu apoio, né, eu falava, ó, você, você é maior do que tudo isso, você é maior do que essa prova que você está fazendo, essa prova não define quem você é. Entendeu? Não vai ser essa prova que vai te definir, que vai falar que você, às vezes, é uma coisa que eu sentia, que eu era uma merda, que eu era uma bosta. Não, gente. Eu reprovei várias vezes, mas eu aprendi com os meus erros dessa reprovação. Então, é isso que você também tem que fazer, tem que fazer essa retrospectiva dentro de você. Então, pare, ó, se olha no espelho, ó, respira, pare pra você mesmo, ó, você é maior do que tudo isso, tá bom? E agora, gente, depois, né, que seus amigos falaram, ah, te ajudaram, sua família, e você agora pensou, não, eu não vou desistir, eu vou continuar te dando pra concurso? Existem, ó, existe mais uma fase. Eu falei no começo que eram três, né? Primeiro você se irrita, você fica frustrado, depois você desiste. Não, gente. Existe mais uma fase, que é a fase da persistência, ó. Da persistência. Você vai continuar fazendo concurso até você passar, até você colher os loucos da sua vitória. Então, gente, era isso que eu queria dizer pra vocês, a reprovação não é o ponto final da sua carreira de concurseiro. O ponto final da sua carreira de concurseiro é a sua aprovação, tá bom? E nos vemos aí em outro dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho